Eu sou o primeiro, sou ex-ciclista profissional, minha carreira começou nos anos 80 em Curitiba E logo em 82 eu fui campeão mundial, com isso me deu a oportunidade de conhecer novos horizontes E eu fui para a Europa convidado para ser ciclista profissional, onde a minha carreira foram mais de 10 anos no circuito profissional europeu Onde eu tive uma vitória no Tour de France como minha mais, vamos dizer assim, minha mais importante vitória Eu comecei a correr de bicicleta com 15 anos, na cidade de Curitiba, onde eu nasci E foi por acaso, foi um colega que me pôs em cima da bicicleta, literalmente, porque eu nem tinha bicicleta E foi no momento, no final do ano, foi em novembro, a escola estava acabando E eu lembro que eu tinha chegado de fazer as últimas provas e estava esperando o resultado Para ver se eu tinha passado o dia ou não naquela época E quando eu desci do ônibus para conversar com ele, ele apareceu com uma bicicleta todinha nova de competição Ele corria e daí a gente começou a conversar, se eu não queria correr de bicicleta Eu falei, mas eu não tinha bicicleta, ele falou, posso me emprestar uma bicicleta Até eu falei, essa aí? Ele falou, não, aquela que está guardada lá, que eu usava para treinar E naquele momento foi muito interessante porque aí tinha uma competição de estreantes Que foi no dia 18 de dezembro, foi bem pertinho de Natal Eram três eventos para garotada Eu me classifiquei na primeira fase, me classifiquei na segunda E no final eu terminei, acho que foi 14º lugar, uma coisa assim Eu não estou lembrado, mas foi o início da minha carreira como ciclista E daí em 1980 eu comecei a competir com a, vamos dizer assim, federalmente Com a licença de esportista Eu pratiquei, eu acho que todo adolescente, todo garoto procura se organizar E a tentar fazer um pouco de esporte quando é jovem Então eu comecei a jogar futebol, porque eu venho de uma família onde meus tios, meu pai jogavam futebol Mas um dia ele foi me ver jogando futebol E eu tudo contente, porque ele estava ali Então depois do jogo eu fiz uma questão para ele, uma pergunta, desculpe Perguntando-se o que ele achou Ele falou, acho que você tem que mudar de esporte, porque isso aí não é para você E aquilo realmente foi bem sincero E talvez eu não tinha o talento, claro, no que eles tiveram, né Ou que meus primos tinham naquela época E com isso eu procurei andar de skate Também eu vi que não era uma coisa, porque não foi muito rápido E essa oportunidade justamente de conhecer esse colega que me colocou em cima da bicicleta E que as coisas foram acontecendo naturalmente depois Minha primeira bicicleta foi de uma maneira um pouco engraçada Porque eu me comprei, eu fiz a tentativa da compra Na realidade, um companheiro de equipe Onde eu estava no meu primeiro ano na equipe do Ciclos Romeu Era um corredor que já estava há mais tempo E ele tinha comprado a bicicleta nova e eu comprei a bicicleta usada dele E a maneira da compra foi assim Paga quando você puder, né Então eu comecei Foi até engraçado, porque No começo das competições Meu pai não ia assistir as corridas, né Então eu fui despertando um desejo conforme ia passando Até o dia que a última prova do ano Que era o evento Do fechamento da temporada Com a última prova do Campeonato Paranaense No primeiro sagre campeão paranaense Em 1980 na categoria estreante Oficial E meu pai veio até perto de mim, né Tudo contente E perguntou Eu disse, você já pagou ela? Eu falei, ainda não, falta um pouquinho, né Então simbolicamente, não sei hoje Seriam dois mil reais que faltariam pra comprar a bicicleta Ele ficou quieto Saiu de lado, né Conversando com o pessoal ali um pouquinho Ele chegou e me deu um cheque Diz assim, dá pro teu amigo então Que essa parte fica pra mim Então minha primeira bicicleta foi comprada De uma maneira um pouquinho Eu, um pouquinho, foi meu pai E daí pra frente, claro Ele deu total apoio pra minha carreira E foi belos anos em cima da bicicleta Eu acho que pessoalmente Primeiro eu queria conhecer novos horizontes O ciclismo era uma coisa que Eu achava muito bacana Me apaixonei pelo esporte Me apaixonava pelos momentos E a nostalgia europeia Quando eu fui pra Europa a primeira vez Eu achava que todo mundo andava de bicicleta Que era tipo um pouco como as histórias Do Pinóquio, sabe Aquelas coisas assim Bem charmosas, né E depois, claro Que quando eu indo A gente viu que Existe um cotidiano normal Como todos os outros lugares Mas que, claro O ciclismo era Extremamente super desenvolvido Mas era uma paixão Eu realmente, eu acho assim O que me fez descobrir tudo isso Era querer E principalmente Estar na França Viver na França E viver o Tour de França Então pra mim sempre foi um objetivo Eu lembro que Minha avó Ela Ela já tinha uma certa idade E quando eu fui Pra ir pra Pegar o voo Eu fui me despedir dela, né Dizendo que eu ia pra Europa, né E Estava com uma revista de ciclismo Uma revista francesa E brincando pra ela Eu falei assim Olha, um dia você vai me ver aqui Em uma revista dessa E as coisas aconteceram dessa forma Então Sempre teve uma paixão muito grande Pra aquilo que eu Queria fazer Minha primeira vitória marcante Foi Eu acho que Todas elas foram bacanas Dentro da minha carreira Mas o que me marcou E que me Me colocou realmente Nessa trajetória De ser um ciclista profissional Eu acho que foi a primeira corrida A primeira corrida Que me deu essa dinâmica O prazer de ter vencido A competição Me despertou Que eu tinha possibilidades E claro Depois Veio corridas Muito mais significativas Como o Campeonato do Mundo A etapa do Tour de France Paris Nice Que são corridas excepcionais Mas são Eu acho assim O todo Então eu Cada vez que eu Eu competia Eu tinha um prazer De estar envolvido Mesmo que quando os resultados Não eram Extremamente positivos A gente sempre tinha uma lição Pra levar pra casa Pra poder evoluir Nos outros dias O nervosismo faz parte Eu acho que Mesmo com o tempo Mesmo com a experiência Mesmo com tudo Que você possa adquirir Faz parte Eu acho que É um esporte Perigoso É um esporte De muita concentração É um esporte Que tem muita dinâmica É um esporte Que tem As coisas podem Mudar De um momento Pra outro Então você não tem Domínio da situação Então eu acho Que ter medo É ter respeito Daquilo que você está fazendo E Eu acho que não tem Nenhum ciclista Que não se coloque em questão E acho que vai ser fácil Porque A gente percebe Que tudo pode mudar De um segundo pra outro A preparação pro Tour O Tour de France Faz parte de um calendário Então é uma prova Que antes dela Normalmente Os atletas fazem Em torno de 40 competições Foi o que eu fiz Alguns fazem um pouquinho menos Outros fazem mais Mas no todo Uma média São 40 competições E dentro dessa preparação Você Tem vários eventos Que vai ter Te dando um pouco A direção Onde você se encontra Quanto mais você é performante Mais você tem A autoestima Que você pode ter um bom resultado No Tour de France E foi o que aconteceu Então Antes de Uma semana antes De largar o Tour de France Eu venci uma etapa Do evento E terminei em sexto No geral Isso me acreditou Realmente Que eu estava Num momento muito bacana E realmente Depois de uma semana Depois A gente percebeu Que os resultados Seguiram Dentro do Tour de France Onde eu venci uma etapa E depois fiz terceiro E teve várias ações Muito competitivas Então foi Realmente Foi uma sequência Muito bacana A equipe A equipe era a RMO Era uma equipe francesa Uma equipe baseada em Grenoble Onde que No status De ranking A gente era A segunda melhor equipe Do mundo E a gente tinha Como líder Número um Da equipe Era o número um mundial Também Então era uma equipe Extremamente competitiva Com grandes nomes Eu diria Eu diria que seria Um Real Madrid Ou um Barcelona Do futebol A minha bicicleta No Tour de France A gente tinha Uma marca francesa Na época As bicicletas Eram sobre medidas Era um pouco Diferente de hoje Hoje existe Um novo conceito De como formatar A medida das bicicletas Para os atletas Só se o atleta É muito Como se assim Fora das proporções Normais Do fisicamente Senão hoje É uma forma diferente E na época Era submetido Era feito de aço Um aço muito leve Mas era uma bicicleta Que pesava Nove quilos e meio A dez quilos Hoje a gente está Em torno de seis quilos E quatrocentos Uma coisa assim Ou seiscentos Limitado Por causa da questão De segurança Então muita coisa mudou Foi muito Eu digo assim Eu Para mim Eu vejo hoje Nos dias de hoje Muito mais Muito mais Com emoção Do que naquele momento Porque naquele momento Fazia parte Do meu trabalho Então Uma satisfação Claro Um sonho realizado Mas você Você não tem Muito Muita noção Do que acontece Você percebe Que você fez Alguma coisa Muito bacana Pela mídia Pelos interesses Das pessoas Que começam a ver você É claro Você desperta Muito mais Você é muito mais Atrativo comercialmente Você é muito mais Atrativo Para os patrocinadores Mas você Logo Você entra Num cotidiano Que amanhã É outra competição Começa tudo do zero E vão para frente Então são situações Claro que A vitória do Tour de France Mudou minha carreira Isso é um fato O Tour de France Eu acho que Quando eu participei Do Tour de France Na década de 90 Em 91 Ele já era glamuroso Mas ele tinha um intuito Realmente ainda muito esportivo Exercia uma evolução Eu acho que a estrutura Já era imensa Mas ela estava se tornando Justamente o que ela é hoje Então é um caminho natural Para aquela Como é para dizer assim Para a terceira grandeza Que ela é nos dias atuais Então eu acho assim Que o que mudou Da época Nessa época Que hoje Ainda é mais glamuroso Mais interesse Mais visibilidade Do que na nossa época Nessa época Era mais concentrada Na Europa Existia as comunicações Algumas imagens Estavam saindo fora Da Fran Da Europa Mas hoje Ela é com uma notoriedade Muito mais agressiva Então o que mudou Eu acho que foi isso Eu não diria Que tem pontos negativos O que Tudo Eu acho assim Com a evolução A dificuldade De participar do Tour O nível técnico O nível técnico A estrutura financeira Que você precisa Talvez seja a parte negativa Mas é muito difícil Você pesar Porque demanda muita Logística As coisas mudaram Hoje A gente percebe Você vê a estrutura Que a cultura de France Tem hoje É impressionante Então na nossa época Já era grandioso Hoje ele é monumental Então a gente percebe Que tudo isso Gera uma dificuldade Para o acesso Tanto para os espectadores Tanto para as próprias equipes Estarem ali representantes Muitos corredores Talvez sonham em competir Mas o acesso a hoje É muito restrito também E tem que estar no momento certo Na hora certa Então muita coisa mudou Mas eu diria que seria Uma situação normal De um evento Tão grandioso como ele é Foi uma coisa Muito interessante Porque depois que eu parei De correr Eu tive convite Para trabalhar Junto a uma empresa Na Suíça Que distribuía Alguns produtos italianos Dão confecção Que era a marca da Castelli E depois As bicicletas Bianchi Que era Uma referência Naquele momento Estava bem na moda Então Dentro disso Eu tive uma experiência De dois anos E quando As coisas Por diferentes razões Mudaram Particularmente Eu quis voltar Para o Brasil E Conversando com o pessoal Eles falavam Você tem uma visão Tão bacana Sobre a Você ajudou tanto Nós aqui nesses dois anos Em entender um pouco Como funciona O mercado suíço Por que você não se dedica Para uma marca Para você E foi o que eu fiz Então hoje Eu me dedico Para a marca Mauro Ribeiro Que eu acho Que faz Vamos dizer Um décimo quinto ano Então É um trabalho Muito Dedicado Da mesma forma Que eu fui ciclista Apaixonado Querendo fazer as coisas Bacanas Diferentes Tentando buscar Um espaço Dentro De um outro universo É uma outra coisa Mas podendo trazer A mesma A mesma paixão De uma forma Diferente Sempre é um sonho Eu acho que é um sonho Como eu tive o sonho De ser ciclista Profissional E correr o Tour de France Eu acho que isso Sempre me alimenta É um sonho Claro que as coisas Elas são Ambiciosas Mas eu acho Que é uma meta E por que não?